E hoje temos um acordo de dois mil reais por mês, será que uma criança não dá pra viver com esse dinheiro? Pelo amor de Deus, lembrando que a pensão é da criança, não é da mãe. Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo do canal Emerson Weasley. Dessa vez eu vou mostrar pra vocês que Neto LX acabou se pronunciando pela primeira vez logo após ser preso, acusado de não pagar a pensão alimentícia. O cantor acabou falando diversas coisas e vem repercutindo demais nas redes sociais. Mas antes de me ajudar o conteúdo, eu gosto de pedir pra você que está chegando aqui agora primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Enfim rapaziada, não vou falar muita coisa, vou deixar logo o pronunciamento de Neto LX pra vocês verem o que foi que ele falou. Então gente, aqui falando sobre o acontecimento da pensão vocês sabem, não existe esse negócio de não pagar pensão. sempre paguei e tenho um acerto, um acordo, entendeu? E sobre ficar com meu filho, ela nunca permitiu que eu ficasse com meu filho. Hoje se ela quiser, eu quero a guarda do meu filho, eu quero estar com meu filho porque eu amo meu filho e sinto falta dele. Nesse momento, se tiver ruim pra ela, ela pode me entregar ao meu filho que eu vou ficar com ele e vou cuidar dele. A minha família, o meu pai ama o meu filho. Aqui a gente tem muito carinho, muito amor e queremos. Eu nunca pude ficar com ele. Enfim, é sempre com essas coisas. Enfim, quero muito ficar com ele. Essa questão de não me deixar eu falar com meu filho, alienação parental, né? E quando veio essa parte da pandemia, ela disse que não ia entrar com processo nenhum e nada. Isso correu em segredos de justiça. E aconteceu que eu nunca deixei de pagar pensão, nada disso. Então, aconteceu o que aconteceu. E cheguei a sair porque não estava devendo nada disso aí. Eu acho complicada essa situação, né? Que até zombou da minha mãe, né? Minha mãe, no momento de desespero, ligou pra ela pra poder resolver. Porque eu não devia, mas a gente precisava resolver aquilo. Porque isso não é interessante pro meu filho. Quer dizer, uma pessoa que não tem sabedoria. Porque se o pai dele vai preso, como é que ele vai conseguir fazer as coisas, as necessidades, principalmente as financeiras? Então, é loucura isso. Primeiro, é burrice, né? E dizer que eu nunca deixei de pagar pensão. Sempre paguei. E hoje temos um acordo de 2 mil reais por mês. Será que uma criança não dá pra viver com esse dinheiro? Pelo amor de Deus. Lembrando que a pensão é da criança, não é da mãe. A mãe disse, inclusive, pra minha mãe que largou o emprego e queria 40 mil reais na hora. Entendeu? E mais 10 mil por mês. Fora os dois que eu já estava pagando de pensão. Então, 12 mil reais por mês. Isso tá errado. Acho que eu quero que vocês pensem aí e vejam se... E eu quero dizer que eu quero aguardar no meu filho. E agora eu vou até o final com isso. Porque chega, chega. Eu ficar sempre esperando porrada dela o tempo todo. Com essas coisas que acontecem o tempo todo. Não é só comigo não, entendeu? E eu sou um bom pai. E eu quero meu filho comigo. Só isso. Várias ameaças. Enfim. Vou correr atrás da guarda do meu filho e quero ele comigo. Porque eu amo muito ele. Eu sei que eu posso cuidar dele muito bem. Obrigado. Foi só uma satisfação, um desabafo aqui. Para as pessoas que não estão entendendo e estão me julgando aí. Eu nunca deixei de dar a pensão ao meu filho. Outras coisas. As pessoas pensam que a gente é milionário. Eu não sou milionário não. Eu sou correria. Isso aqui é um personagem. Parem, gente. Parem, parem. Parem de me atacar. Porque isso não existe. E outra coisa. O que eu podia responder? Eu não vou xingar ninguém não. Eu sou músico. Eu faço música. E é isso. Entendeu? Gente, a gente passou por uma pandemia que foi super difícil para a gente não conseguir trabalhar. Foram dois anos desse jeito. Então, quer dizer, eu só quero trabalhar e nem isso ela quer deixar que eu faça. Então, eu não posso. Eu tenho que viver como? Que loucura é essa? Eu sou um cidadão que não posso trabalhar? Que maluquice é essa? Aí, se eu trabalho, vou ser sócio dela? Tipo assim, não existe isso. Tipo, bancar, despesadela, a pensão é alimentos para o meu filho. E eu dou, né? Com fogo e sempre dê assistência. As chantagem foram várias. Foram várias. De dizer que se eu não desse coisas para ela, eu não ia poder ver meu filho. E não existe isso não. Não existe isso não. E está na mão do meu jurídico. E isso não vai ficar assim. Entendeu? Eu quero a guarda do meu filho. E vou ter a guarda do meu filho com fé em Deus. E vai ser o melhor para ele. Porque eu amo ele. E só para completar aqui, poxa. Essa exigência dela, né? Que ela queria uma pensão de R$ 5.250,00 por mês. É de um período que a gente estava parado. Fora isso, dois anos parado. Nesse momento da pandemia, vários funcionários me processaram. Trabalhista. E como sem trabalhar? Então ninguém sabe dessas coisas, né? Que acontece que a gente não expõe isso, né? E acontece esse tipo de coisa. Nunca deixei de pagar pensão. Eu não sou milionário como vocês imaginam que eu sou. Não existe nada disso não. Eu trabalho muito. Ralo mesmo. Entendeu? E se eu pago com esse acordo de R$ 2.000,00, é porque eu só posso pagar R$ 2.000,00. Entendeu? Então não existe isso, né? A TLC é um personagem. O povo fica criando fantasias. E infelizmente ela foi ousada. Eu sou um trabalhador. Eu ganho dinheiro quando eu faço show, velho. Passa dois anos sem trabalhar. Imagina as contas acumuladas. Enfim. Cara, não é assim. Eu vivo pra minha família, pros meus filhos. E não é desse jeito, não. Pois é, rapaziada. Como vocês viram aí, Neto Lixi se pronunciando sobre essa situação. E uma coisa que eu achei que ele deixou bem claro. E foi bom ele esclarecer isso pra diversas pessoas. É na questão dele ser milionário. Muitas pessoas acham que pelo fato dele cantar músicas de ostentação, ele é milionário. Ele acabou deixando bem claro ali que ele não é milionário. E que ele trabalha como qualquer outra pessoa. E que no momento ele só pode pagar cerca de R$ 2.000,00 de pensão alimentícia. Muito complicada essa situação. Mas e você? O que achou do pronunciamento de Neto Lixi? Concorda com ele? Discorda? Deixa aqui embaixo nos comentários. Se o seu comentário é super importante. Bom, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por você assistir até aqui. Espero você no próximo. Um abraço e até qualquer momento. Um abraço e até aqui.